Música 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 Essa é a letra mais difícil do mundo hein Assim ó Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere É Alex Ferrari fazendo barabere É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! Música E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Vou fazer diferente Tenho certeza Vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere É Alex Ferrari fazendo barabere Isso é Alex Ferrari Uh! E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara bará Barabara bará Só vocês vai Barabara bará Barabara bará Assim ó Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! Uh! Woo! Legenda por Sônia Ruberti